RKA4JL – No vídeo passado, nós vimos a colisão entre uma bola de tênis e uma bola de golfe. Demos os valores e as massas e dissemos que era um choque elástico. Por o choque ser elástico, nós fizemos pela soma dos momentos antes do choque, é igual à soma dos momentos depois do choque, e a energia cinética antes do choque é igual à energia cinética depois do choque. Fazendo isso, nós encontramos uma equação do segundo grau, que pode ser até bonito, mas que é bem complicado e você pode errar. O que vamos fazer neste vídeo é achar uma maneira mais simples de resolver esse tipo de problema quando temos um choque elástico. Para isso, ao invés de pegar números, vamos pegar a maneira literal de resolver o problema para acharmos uma solução geral. Portanto, vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos colocar como vt₀ a velocidade da bola de tênis inicial, a massa da bola de tênis como mt, a velocidade da bola de golfe inicial como vg₀ e a massa da bola de golfe como mg. Então, fazendo da mesma forma, nós temos que a soma dos momentos antes do choque vai ser igual à soma dos momentos depois do choque. Ora, quem são os momentos antes do choque? Nós temos a massa da bola de tênis vezes a velocidade da bola de tênis inicial, mais a massa da bola de golfe vezes a velocidade da bola de golfe inicial é igual à massa da bola de tênis, velocidade da bola de tênis final, mais a massa da bola de golfe, velocidade da bola de golfe final. Vamos, agora, dar uma ajeitada nessa equação. Daqui a pouco, a gente diz o porquê. Vamos pegar essa massa da bola de tênis, velocidade da bola de tênis final, passar para esse lado de cá e a massa da bola de golfe, velocidade da bola de golfe inicial, passar para o lado de lá. Então, vamos ter a massa da bola de tênis, velocidade da bola de tênis inicial, menos a massa da bola de tênis, velocidade da bola de tênis final, é igual à massa da bola de golfe, velocidade da bola de golfe final, menos a massa da bola de golfe, velocidade da bola de golfe inicial. Colocando em evidência o MT, nós temos aqui a massa da bola de tênis, velocidade da bola de tênis inicial, menos a velocidade da bola de tênis final. E desse lado, nós vamos ter a massa da bola de golfe em evidência, ficamos com a velocidade da bola de golfe final, menos a velocidade da bola de golfe inicial. Então, vamos guardar essa equação e vamos ver agora o que está acontecendo do ponto de vista da energia cinética. A energia cinética, como é um choque elástico, a energia cinética antes do choque será igual à energia cinética depois do choque. Então, antes do choque, nós temos a energia cinética é 1 meio da massa da bola de tênis, velocidade da bola de tênis inicial ao quadrado, mais 1 meio da massa da bola de golfe, velocidade da bola de golfe inicial ao quadrado, vai ser igual a 1 meio da massa da bola de tênis, velocidade da bola de tênis final ao quadrado, mais 1 meio da massa da bola de golfe, velocidade da bola de golfe final ao quadrado. Vemos que todos esses membros estão multiplicados por 1 meio, portanto, podemos simplificar multiplicando por 2 ou dividindo por 1 meio. Então, nós temos que a massa da bola de tênis, velocidade da bola de tênis inicial ao quadrado, mais a massa da bola de tênis inicial ao quadrado, é igual à massa da bola de tênis, velocidade da bola de tênis final ao quadrado, mais a massa da bola de golfe, velocidade da bola de golfe final ao quadrado. Vamos dar uma ajeitada nesta equação e colocar a massa da bola de tênis velocidade da bola de tênis inicial ao quadrado menos a massa da bola de tênis velocidade da bola de tênis final ao quadrado é igual a massa da bola de golfe, velocidade da bola de golfe final ao quadrado menos a massa da bola de golfe, velocidade da bola de golfe inicial ao quadrado colocando em evidência a massa da bola de tênis nós vamos ter a massa da bola de tênis é a velocidade da bola de tênis inicial ao quadrado menos a velocidade da bola de tênis final ao quadrado e colocando a massa da bola de golfe em evidência vamos ter a velocidade da bola de golfe final ao quadrado mais a velocidade da bola de golfe inicial ao quadrado. Agora, veja o seguinte, nós temos aqui um produto notável no seguinte aspecto do produto da soma pela diferença. Nós, quando temos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, nós podemos escrever como o primeiro vt₀ menos vt multiplicado por vt₀ mais vt final. Isso é o produto da soma pela diferença e você pode verificar. E agora, nós temos desse lado a massa da bola de golfe vezes o produto da soma pela diferença também. Aqui é um menos. Aqui é um menos. Não coloquei. Aqui é um menos. Então, o produto da soma pela diferença, você tem a velocidade da bola de golfe final menos a velocidade da bola de golfe inicial vezes a velocidade da bola de golfe final mais a velocidade da bola de golfe inicial. Agora, veja a mágica. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Então, significa que se isso daqui há igualdade, eu posso substituir esse termo aqui nesse lugar. Portanto, fazendo isso, nós temos que no lugar de mt vezes a velocidade de t₀ menos a velocidade de t₀, aqui é final no caso, nós podemos colocar esse nosso termo aqui. Então, ficamos com a massa da bola de golfe vezes a velocidade da bola de golfe final menos a velocidade da bola de golfe inicial, ou seja, colocamos esse termo nesse local aqui, vezes a velocidade da bola de tênis inicial mais a velocidade da bola de tênis final, vai ser igual à massa da bola de golfe, vezes a velocidade da bola de golfe final, menos a velocidade da bola de golfe inicial, vezes a velocidade da bola de golfe final, menos a velocidade da bola de golfe inicial. Ora, verificamos que os dois membros estão multiplicados por mg, então, eu posso simplificar. Então, não vai depender da massa, isso é fantástico, não é? E também, esse termo é igual a esse, portanto, eu posso simplificar também. Então, ficamos no final com a velocidade da bola de tênis mais a velocidade da bola de tênis final, é igual, aqui é um mais, né? A velocidade da bola de golfe final mais a velocidade da bola de golfe inicial. Então, essa equação é importante, porque quando nós temos duas incógnitas para resolver o problema com essa equação que nós achamos agora, nós podemos ver a relação entre as incógnitas sem precisar de recorrer a uma equação do segundo grau. Portanto, essa maneira é uma maneira bem mais simples de resolver o problema. E vamos aplicar este exemplo em vídeos posteriores.